Galera, chuva tá braba, cara. E meu laguinho tava, olha só, encheu demais. Tá vendo? Encheu demais, cara. Botei a bombinha ali, ó. Aqui a bombinha aqui, pra jogar água pra fora. Tirar um pouco da água, né? Porque se eu tiver dormindo e encher, rapaz, brigou dos peixes sair pra fora e ia acabar morrendo. A lagu, meu, que tal? Muita chuva. Vou retirar um pouco da água. Depois vou mostrar pra vocês aí, alimentando meus peixes aí, pra vocês verem isso que incrível, véi. Ó, tirar um pouco da água. Vou tirar até naquele nível ali, ó. Naquele nível. A chuva tá braba. Secar essa parte aqui, essa nível aqui. Na hora que aqui tiver seco, eu deixo, entendeu? Se der uma chuva, vai precisar de muitos litros de água pra poder encher. Aí no outro dia eu dou uma verificada, beleza? Vixe, Marinha. Peraí, depois eu continuo pra vocês. Então, galera, eu dei uma encheada. Aí eu vou mostrar pra vocês o que alimenta meus peixes. Eu uso pra poder alimentar minha escarazinha e mato grosso. Eles come tudo. Olha só. Essa ração aqui, ó. Ração de peixe. O que eu faço pra poder isso acontecer? Eu coloco aqui, ó. Coloco assim numa telazinha. Tá vendo? Uma quantidade. Aí, galera, ó. Só dobrar aqui, ó. Eu faço assim. Massar. Bem massadinho. Vou botar mais. Acho que tem pouco, né? Tem bastante peixe dentro. Bem massadinho, porque se não tiver bem massadinho, eles não comem, não. Eles demoram a comer. Quando não tá bem massadinho, eles comem tudo. Acho que botei isso não dá. Se eu vou botar assim numa talba. É. De bem. Ficou muito no chão, gente. Pega esse negócio aqui. Essa talba aí. É. Cuidado dessa talba aí. Tá pesado, amor. Deixa eu passar. Aí, galera, olha só. É assim que eu faço pra poder eliminar meus peixes, tá vendo? Eles comem tudinho esse negócio aqui, ó. Olha só. Filé, filé, filé. Agora eu vou mostrar pra vocês eles comendo. Vamos lá. Vou jogar aqui dentro aqui e vou mostrar pra vocês. Vou jogar aqui dentro aqui e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.